E aí pessoal, continuando aqui a gameplay Diablo 1 Hellfire Então eu tô continuando bem aqui no ponto onde eu morri da última vez É um pouco antes, alguns segundinhos antes né Então eu morri por causa desses malditos lobisomens malditos Engraçado que o gemido deles na hora de morrer né Eles meio que fazem aquela risadinha do Mutley Lembra aquele desenho lá do Corrida Maluca, não tem um cachorrinho Que fica dando uma risada meio de asmático Então, é ele tem uma risadinha, na hora de morrer ele tem aquela risadinha Semelhante ao do Mutley né Então essa é a curiosidade E vamos descer agora para o level 3 da Krypta Contos da Krypta É, então aqui vocês vão ver Esse bobi acho que é aqui que vai começar a aparecer aquele O Diablo Gordo Um Monstro Gordo Não, esse aqui é Nossa, é um monstro Esse aqui é um outro monstro assim Que também É esse aí Esse Esse Gárgula Gordo Né Cara, esse aqui também é um outro que É, é, é foda de matar Você tem que soltar vários Chainlight Quatro Eu tive que soltar quatro ou cinco Chainlight Pra ele, pra, pra ele morrer Então Cara, você pode ter certeza que a partir desse level Ó, 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 isso aqui É um Gárgula Gordo Né E ele fica com Eu não Com Um Um negócio aqui, né Do Eu não sei o nome Dessa Dessa arma aí dele Então Cara Você tem que evitar Que ele chegue perto de você Então você tem que soltar um monte de Chainlight Né A mesma coisa na hora de você tentar matar aquele lobisomem Né Então são alguns monstros que Putz, mano É É É uma encheção de saco Aí os barulhos também é meio Meio sinistro, cara Olha essa magia aqui É muito mal feita essa Essa bola de energia Aí tem Tá vindo aquele Gárgula de novo Aí Deixa eu soltar aqui um monte de magia Pra matar Dez Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Caramba Eu tive que torrar aqui a minha mana Aí deixa eu dar uma subida aqui pra reorganizar Usar aqui o healing Aí deixa eu Deixa travado aqui o mana shield Mana shield e mana shield Acho que eu vou dar uma subidinha na cidade Pra comprar mais poção De preferência a full mana Aí eu vou vender aqui também os itens Então a partir do level 3 da cripta Você pode ver que os inimigos Eles estão bem mais resistentes Tem que ficar torrando muita magia Então pra matar um simples Monstro Cara Eu tenho que zerar a minha mana Soltar uma pancada de magia Então Isso que é a encheção de saco Mas tirando isso Acho que Não é uma dificuldade assim Tão absurda Aí deixa eu ir aqui na bruxa Aqui é simplesmente você torrar magia Mas fora isso Eu não vi assim Uma complexidade Maior Que nem eu tinha No Diablo original No Diablo original Você tem que pensar numa estratégia Aqui é simplesmente você Torrar magia Então eu não vi assim Tanta Tanta utilidade O Big Boss Se eu não me engano Eu acho que ele é resistente Ou Resistente ou imune E a todas as magias Então você tem que ir No dano físico Mas é lógico que ele Dá tanta porrada em você Que você fica atordoado Então qual a estratégia De você matar O O inimigo final Que é o Nacro Acho que o nome dele É você usar o Golem Né Então enquanto você vai distraindo Você serve de isca E o cara vai Tentar te matar O Golem vai fazendo O serviço pra você Né Então Essa é a estratégia Que eu usei Pra matar o Chefão final Aí se eu não me engano Ele dá magia do 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 Apocalipse Né Então é uma magia assim Level 1 Então Mesmo que seja A magia mais forte do jogo Cara Eu não vi assim Tanto Tanto poder nele Né Aí tem esses chatos Que você tem que matar Com o Faribald Aí lá vem esse Esse gorducho Aí Você tem que soltar Um monte de magia É o Gárgola gorducho É Acho que eu lembrei É Foi O nome da arma Que o cara fica carregando Aí tem a historinha Aqui Tatatá Tatatá De gastar Muito Nele É Ráaga É O que O que O que Cláud E O que Há Ele Suas palavras Mães 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 Em Mães 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 ela vem de novo esse monstro, aí você tem que ficar torrando magia né, aí você tem que ficar longe dele, senão ele te mata Uau, nossa, estou rei Aí você tem que ficar alternando para Fireball, porque esse monstro aqui, ele que fica soltando essa energia amarela, ele só morre com Fireball Então só tem essa chateação, então, de dificuldade, cara, não vi assim nada demais, então eu joguei com aquela vontade, gente Aí ele sempre salvando, pois da última vez eu morri, tive que jogar tudo de novo Então é bom você dar uma salvada, aí deixa eu usar aqui o Fireball desses malditos aqui Olha, esse monstro aí, né, cara, esse monstro é muito bizarro, ele faz uns gemidos tão, né, que, cara, assim é... Cara, eu nem sei o que é isso, o Flash tem esse caramba Ele parece aquele, sabe quando o cachorrinho fica chorando, né, então é mais ou menos aqueles barulhos, né, então é meio bizarro, cara, é bizarro Esse acho que ficou bizarro, mas de resto eu achei... achei bem tosco os monstros da expansão Parece que você tá dentro, assim, aqui aparece cripta, mas pra mim parece que o cara tá dentro da... pirâmide do Egito Putz, esse como foi? Você tem que sentar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... tive que soltar cinco ou seis pra matar esse maldito Cara, será que... deixa eu matar esse cara da foice primeiro Sim, puxa, aí sim, aí eu vou ter que usar o Fireball pra matar esses... meu, eu nem sei... não dá pra descrever esse monstro Deixa eu trocar depois... primeiro esse gorducho aí é o mais chato, então deixa eu matar ele Aí os outros aqui, os cachorrinhos... não é cachorrinho, mas... Ai, caramba, esse cara da foice é o mais chato Deixa eu botar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis... tem que soltar uns cinco Chain Lightning Cara, eu tô torrando mana Aí esses aqui tem que ser com Fireball, Flash Team É um amontoado de... cara, é... esse monstro ficou bizarro mesmo Aí sempre salvando, né, porque... Ai, caramba, lá vem o gorducho aí, Reaper O nome dele é Reaper Não deixa ele chegar perto, senão, cara, você fica Stunt, né, você fica paralisado Então, fica de longe, solta um monte de magia Recua, solta mais magia e vai fazendo isso Aí tem esses aí de... dessa... nossa, olha só como é tosco essa energia... essa bola de energia Muito mal feita Aí, deixa eu trocar pra Chain Lightning Então, só tem essa chateação de ficar matando esse cara Os lobisomens também é outra chateação, mas pelo menos é que não tá tendo, né Então, esses são os dois monstros mais chatos do Hellfire Esse aqui é... é tranquilo Dois, três... ele morreu com três Fireball Dois, três, um, dois Três, um, dois Nossa, errei Um, dois Três Então, pra matar esse... esse Brutamontes aí, você tem que soltar umas... Putz Deixa eu trocar pra Chain Lightning Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu tenho que soltar uns cinco ou seis, mais ou menos E, cara, eu... eu acho que Guerreiro não consegue dar conta... não consegue dar conta, não, ó Acredito eu Porque... vocês viram que o Mago, ele não consegue revidar Ele toma, tipo, vários danos, né E não dá tempo de reagir Então, eu acredito que Guerreiro, mano, vai sofrer bastante pra fazer essa expansão Se eu vou jogar com Guerreiro, não Pra mim, acho que acabou Eu não gostei, né, dessa expansão Só tô jogando, assim, só pra, tipo, matar curiosidade Mas eu joguei com aquela vontade Porque, mano... é muito bosta, assim, é muito bosta Caramba, meu, o bicho tá errando Nossa, já fiz... já limpei aqui as... as minhas poção Então, acho que pelo menos umas metades desse level 3 a gente conseguiu concluir Esse outro monstro chato, mas... ele, pelo menos, dá pra matar tranquilamente Com três magia, é... é razoável Esse Reaper que é chato, esse gorducho Esse gorducho mal feito Dois, três, quatro, cinco Você tem que soltar uns cinco Chain Lightning Aí, sempre salvando Olha o gorducho O Reaper Cara, se tiver dois, assim, é pior ainda Arquilich 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 Para mim essas bolas de energia que o cara solta É aqueles GIFs bem vagabundo Esse Reaper também é outro chato Nossa, torrei aqui Vou ter que dar uma subida para comprar mais poção Então acho que já fizemos quase uns 70, 80% do mapa Caramba, ó, 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 ó Ou o tanto que veio Deixa eu soltar aqui as magias Aê Morre, desgraceira Ah, vou dar uma subida na cidade Para repor aqui as minhas poções de mana Então é isso, cara É essa chateação de ficar matando esses monstros Não vi assim nada de desafio Não vi assim nada demais Aí vou vender aqui as armaduras Identificar os itens Se bem que essa outra armadura é uma classe um pouco mais superior do que eu estou usando agora Vamos dar uma checada É... mais ou menos Vou vender É... tudo bem que ele dá um pouco mais de vitalidade Mas ele perde em armor classes Então vou vender Eu vou vender Esse escudo... deixa eu ver... Uau, o que eu posso fazer para você? Deixa eu salvar, deixa eu ver... Acho que o escudo é interessante, ó Vou fazer aqui a minha reserva de emergência E aí, gatinha Oi Olha Aquele cara que estava cuidando das vaquinhas, ele sumiu. Eu vou comprar mais poção, porque eu vou usar muita poção, muita. Acho que a gente consegue finalizar o level 3 aqui da cripta, já já. E acho que o próximo level já termina, que é o level 4. Então o level 4 já finaliza a game play. Olha aí. Olha o gorducho. Mano, eu odeio esse gorducho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, meu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. É mais uma historinha. Aí deu uma lida. Devemos gravar as formas de desigualizar o demônio, e depois conceder esse texto. Para que seus inimigos encontram algum jeito de usar meu conhecimento para cumprir o seu nome. Espero que quem encontre esse jornal, procurará o conhecimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu usar aqui o teleporte, a gente já tá quase exterminando aqui esse mapa, só falta aqui esse tantinho aqui É o gorducho aí, o Ricker O que é isso? FIREBALL FIREBALL E aquele BOLA DE CARNE? Não vejo mais 3, 4, 5... Nossa! Tô torrando magia Tinha um item por aqui, deixa eu usar o magia do serve... O que é isso? TORN NOTE Não sei pra que serve, mas... Ai, caramba! TORN NOTE 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 ARAG sound EXTRADO eu vou chamar ele de bola de carne é coisa coisa de carne eu vou chamar ele de bola de carne morra então terminamos aqui o cripta level 3 deixa eu usar aqui o warp talvez antes eu acho que eu talvez vou dar uma subidinha na cidade e comprar poção e vamos no próximo vídeo fazer o cripta level 4 vou dar uma cortada porque o vídeo já está cumprido então fiquem com o restinho aqui da gameplay espero que vocês deixem o like comentem e compartilhem e se inscrevam no canal para estar por dentro da próxima jogabilidade valeu tente a fowl drinking geese tente a fowl tente a fowl an c acha I sense a soul in search of answers I sense a soul in search of answers I sense a soul in search of answers Tchau, tchau.